No segundo tempo o Havaí foi perigoso, em momento nenhum, porque o Diego defendeu uma bola que foi em cima dele. Eles tiveram posse de bola, se atiraram, o Fernando mexeu bem, mexeu de várias maneiras, muito atacante, nos deu contra-ataque. É um jogo que eu creio que nós já poderíamos ter feito o resultado no primeiro tempo. No segundo, no primeiro, em alguns contra-ataques erramos muito o último passe, ou seja, a melhor opção, não é o último passe, a melhor opção, não fizemos. E no segundo, os contra-ataques, aí sim, nós erramos o passe. O Havaí não tinha mais nada a perder. Mas você tem que imaginar uma equipe que vem para um jogo com seis jogos sem vencer. Que ontem entrou pela primeira vez na zona de rebaixamento. Graças a Deus foram poucas horas. E nós temos de 17º, nesse momento, para 11º. Graças a Deus. Obrigado.